Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente um sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me posse e me veja Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Eu sou o grefe do jogador Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Do fogo, do fogo, do fogo, do fogo, do ar Você me tem todo dia Nos sonhos Nos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos peles paga do mundo Eu sou a mão do carrasco O sorrasco, do fogo, do fogo, do fogo, do fogo, do fogo, do fogo Mas eu sou o amor 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 Eu sou o amor